capítulo 22, o tema da nossa mensagem nessa noite é corrigindo o mal entendido, corrigindo o mal entendido, vamos ao texto, aos versos iniciais, versos de número 1 até o verso de número 9, depois nós vamos avançando, fazendo a leitura das partes, dos pontos que nós vamos abordar dessa mensagem nessa noite, corrigindo o mal entendido é o tema da nossa mensagem, diz assim o texto, Josué 22, 1 até o 9, depois nós avançaremos nos demais versículos, então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse, tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor e também a mim me tem desobedecido em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos durante longo tempo até o dia de hoje não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus, tendo o Senhor nosso Deus dado repouso a vossos irmãos como lhes havia prometido, voltai-vos pois agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão que Moisés, servo do Senhor vos deu da lei do Jordão, tenha de cuidado porém de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, assim Josué os abençoou e os despediu e eles se foram para as suas tendas, ora Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o Oriente e Josué ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronzo, ferro e muitíssima roupa e parti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos, assim os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gilearde, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores segundo o mandato do Senhor por intermédio de Moisés, amém? Corrigindo o mal entendido, você deve se lembrar que o apóstolo João, quando recebeu a revelação do Senhor Jesus para enviar a sete cartas, sete igrejas da Ásia, no final de cada carta aparece a seguinte expressão que eu passo a ler e a citar para vocês, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, eu vou repetir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, eu quero dizer a você nessa noite que eu não tenho uma tese para defender ou uma tese para apresentar a você aqui nessa noite, não é esse o propósito da adoração e nesse momento pontual da pregação, eu não tenho uma tese para defender, para satisfazer o seu intelecto, eu tenho entretanto uma palavra da parte de Deus para o seu coração nessa noite, e eu espero que você preste muita atenção, eu espero que você seja dirigente em ouvir, em acompanhar a leitura do texto, eu espero que você esteja com o seu coração aberto, franqueado para receber a palavra de Deus, eu não tenho tese para satisfazer o seu intelecto, eu tenho uma exposição, eu tenho uma palavra de Deus e ela pode fazer toda a diferença em sua vida, quando eu lia esse livro ainda no ano passado, eu não fazia ideia de que seria oportuno pregar essa mensagem, a mensagem desse texto no dia de hoje, eu não tinha no meu programa, na minha agenda, algo que pudesse me conduzir e dizer no dia 12 de dezembro ou setembro de 2021, eu estarei pregando no texto do capítulo 22 de Josué, eu não tinha isso em mente, mas quis a providência de Deus, quis a soberania de Deus em carregar-se e em conduzir tudo para esse segundo domingo de setembro, e por que eu estou dizendo isso? Deus, porque esse texto veio a calhar, que diante de tudo que nós ouvimos nessas últimas semanas, diante de tudo que nós lemos, diante de tudo que nós presenciamos, diante dos movimentos que ocorreram nas nossas cidades, no Brasil afora, essa passagem vem como uma pauta de Deus, como uma agenda de Deus, com a sua relevância, com a sua mensagem para a igreja de Deus e para a sociedade contemporânea do dia de hoje, e eu vou deixar isso claro já já quando nós chegarmos a partir do versículo 10, o que nós lemos aqui nesses versos iniciais é o seguinte, essas duas tribos e meia, os gaditas, os rubenitas e meia tribo e meia tribo de Manassés, essas tribos quando foi efetuada a primeira conquista antes do Jordão, no lugar que tinha pastagens, essas tribos pediram a Moisés que pudesse doar aquelas terras para elas, porque aquelas terras tinham pastagens e essas tribos viram que ali era bom para a criação de gado, que ela tinha uma posse bastante numerosa de gado, então ela viu uma oportunidade e Moisés concedeu sob o seguinte juramento, vocês hão de receber essas terras, mas que fique claro que vocês terão que atravessar o Jordão e guerrear contra os seus irmãos até que a terra de Canaã seja toda recebida como herança, quando isso acontecer, vocês estarão livres para retornarem e viverem e cuidarem da vida de vocês nessa terra, o que nós estamos vendo aqui é que esses homens cumpriram as suas obrigações, todas elas, eles cumpriram o juramento e aliás, diga-se de passagem, que quando Josué assumiu essa liderança, essas tribos disseram a Josué, Josué conte conosco, nós estaremos com você e se alguém se rebelar contra você, contra a sua liderança, há de se ver conosco, então essa tribo, essas tribos, elas serviram de modo coeso, dedicado, de uma maneira extraordinária e agora Josué faz um discurso que tem esse tom de honraria, Josué está honrando esses irmãos e embora esteja honrando, Josué também está demonstrando como esses irmãos precisam viver ao retornarem para as suas terras, eles estão livres para recomeçar a vida do outro lado do Jordão, enquanto tudo está se preparando, sendo preparado, as bagagens estão sendo aprontadas, os apertos de mãos dos seus companheiros de batalha estão acontecendo, os abraços afetuosos são dados, o clima é um clima festivo e Josué então, comandante Josué, profere o seu discurso que tem esse tom de honrar esses irmãos, de reconhecer o quão leais foram esses irmãos e o discurso de Josué, portanto, reconhece que esses homens são homens de palavras, eles honraram com a palavra, eles acataram aquilo que Deus tinha falado por boca de Moisés e eles foram leais, eles foram cumpridores, digamos assim, fazendo um anacronismo, cumpridores dos direitos ou dos deveres civis, cumpriram a risca e Josué agora faz o discurso de despedida, mas no discurso de despedida Josué também faz um alerta de como eles devem viver, diz aí o versículo 5, tende cuidado porém de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou e aí Josué passa a descrever várias facetas que envolvem esse guardar a lei do Senhor, esse guardar o mandamento do Senhor, Josué faz recomendações, portanto, solenes, soleníssimas, é como se Josué estivesse dizendo, olha, vocês estão autorizados a voltarem para o pedaço de terra de vocês, boa viagem, adeus meus irmãos, vão em paz, mas não se esqueçam de viverem para a inteira glória de Deus, honre o nome do Senhor, obedeça o Senhor, é assim que Josué faz o seu discurso, terminou o discurso, eles voltaram para casa e de repente nós chegamos no capítulo 22, versículo 10, nós vamos agora até o 12, diz assim o texto, vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso, os filhos de Israel, preste atenção nisso, os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel, preste atenção no verbo ouvir novamente, ouvindo isto os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e preste atenção nessa expressão, para saírem a peleja contra eles, qual é o nosso tema? Corrigindo o mal entendido, corrigindo o mal entendido, quem são essas pessoas que conseguem na sua história, na sua experiência, corrigir o mal entendido, quem são essas pessoas? Eu quero apresentar algumas características de tais pessoas, eu quero falar que esse tipo de pessoa que tem disposição das partes, para corrigir o mal entendido, disposição das partes, tem aqui em primeiro lugar, eu vou usar o verbo indignar, capacidade para indignar, capacidade para confrontar, capacidade para ouvir, e capacidade para reconhecer, entender as coisas, no seu tempo e na sua história, agora calma, não vamos tirar conclusões precipitadas, porque o que está acontecendo aqui, a priori, é exatamente isso, conclusões precipitadas, mas o que eu posso dizer a você, nesses primeiros versos que nós lemos nesse segundo bloco, é que a indignação, ela é uma capacidade, preste atenção nisso, a indignação é uma capacidade encontrada em pessoas zelosas, pessoas que tem um zelo pelo sagrado, pelas coisas de Deus, são pessoas que tem no seu ser, no seu âmago, no seu coração, essa capacidade de ficar indignada com aquilo que elas olham e elas avaliem e falam, aquilo não está certo, aquilo não pode acontecer daquele jeito, e essa indignação, ela surge por conta de informação que circula, e qual é a informação que está circulando aqui? é que está chegando do outro lado, nas tribos, que ficaram em Canaã, olha aquelas duas tribos e meia, os gaditas, os rubenitas, e a meia tribo de Manassés, fez ou fizeram uma coisa que não condiz, a nossa unidade pactual, a nossa unidade de culto, de adoração, parece que está fragmentada, parece que está sendo erigido, ou foi erigido lá, um grande altar, e não é um qualquer altar, é um grande altar vistoso, dando a ideia que ele podia ser contemplado a longas distâncias, de longe, podia ser avistado, essas informações então ganham asas e chegam nas tribos, e quando chegam nas tribos, essas demais tribos, experimentam esse negócio chamado indignação, o que é isso? em tão pouco tempo, será que está acontecendo uma ruptura entre nós? será que os nossos irmãos que ficaram do outro lado do Jordão, não aprenderam nada sobre o que Deus quer? sobre como Deus quer ser adorado? como Deus é zeloso? irmãos, gente que fica indignada com certas coisas, com desvios e equívocos, são pessoas zelosas, são pessoas que tem zelo, são pessoas que querem ver as coisas de modo correto, de modo coeso, e a informação que está chegando até eles, é uma informação que envolve um assunto que é muito caro, é o assunto de adoração, é o assunto de culto, isso é muito importante para o povo de Deus, e o povo de Deus não estava disposto a negociar, na dica de nada, no que diz respeito a adoração, um altar foi construído, e seria então uma questão de apostasia? é isso que está levando os nossos irmãos a fazer, a avaliar, e com base naquilo que eles estão escutando, será que houve uma apostasia, um esfriamento, um abandono do Deus de Israel, depois de tudo que nós vimos, depois de tudo que nós presenciamos, depois de tudo que nós experimentamos no deserto, os nossos irmãos já estão dando para trás, já estão arregando, aliás está em voga, estão arregando, que negócio é esse? eles estão indignados, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa, quem perde a capacidade de se indignar, com o tempo aceitará todo tipo de aberração, quem perde a capacidade de ficar indignado com coisas esdrúxulas, esquisitas, injustas, com o tempo você vai aceitar, você vai assimilar todo tipo de aberração, todo tipo de desvio, vai começar a soar para você como sendo natural, é assim mesmo, porque afinal, o mundo é desse jeito, só queridos irmãos, gente que tem essa capacidade, que mexe com as suas vísceras, com o seu coração, elas são pessoas zelosas, elas são pessoas zelosas, o que acontece então? o que acontece é que às vezes, o que se vê, desperta indignação, às vezes não é o que se vê, às vezes é o que se ouve, que gera indignação, às vezes não é o que se vê, o que se ouve, mas às vezes nos nossos dias, é o que se lê, que promove indignação, entende? nessas últimas semanas, portanto, nós temos pessoas que ficaram indignadas por conta de um movimento, nós temos pessoas do outro lado, que ficaram indignadas por conta do outro movimento, gente, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, o que nós lemos gera isso, mas há de se ter cuidado, há de se ter cuidado, não se pode haver precipitação, se por um lado, pessoas que têm a capacidade de ficar indignada, é uma demonstração de zelo, por outro lado, é preciso ter equilíbrio no acelerador e no freio, nossa geração parece que é uma geração extremada, as polaridades, ou vai para um lado, muito longe, ou vai para o outro, difícil mesmo, é ficar no centro, mas é possível ficar no centro, mesmo que isso esteja presente dentro do seu coração, isso não está bastante em voga nos nossos dias? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, preste atenção no que Deus está falando com você nessa noite, preste atenção enquanto família da fé, enquanto a povo de Deus que congrega na igreja presbiteriana do Guará 2, preste atenção você que me escuta acessando o canal do YouTube da IPG2 hoje, cuidado, não perca a capacidade de ficar indignado com aquilo que não procede, e que nem pode acontecer, mas cuidado, cuidado, porque com esse acontecimento, preste atenção no final do versículo 12, eles estavam preparados para saírem à peleja contra eles, contra os seus próprios irmãos, o finalzinho desse capítulo aparece nesse livro todo que nós estamos vendo de combate, de exércitos, de batalhas, só no final desse capítulo que aparece o verbo destruir, que faz uma conexão com esse, interessante, nesse livro inteiro aparece pela primeira vez o verbo destruir, para você perceber o seguinte, que por mais de 15 anos este povo esteve no combate com inimigos de Deus e com inimigo do povo de Deus, e agora está para se instalar no meio do povo de Deus uma guerra civil, uma guerra civil, então a primeira coisa, corrigindo o mal entendido, a primeira coisa, é importante a indignação, ficar indignado é importante, isso não é uma coisa irrelevante, mas a gente parte para o segundo ponto, o segundo ponto, então, dessas pessoas que tem essa capacidade de corrigir o mal entendido, elas tem a capacidade também para confrontar, versículo de número 13 até o 20, me acompanhe na leitura, que diz assim, e os filhos de Rubem, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel, para a terra de Gileade, Finéas, Finéas é um sujeito zeloso com esse negócio de culto, ele já aparece lá no livro de números do capítulo 25, ele é um sujeito que é muito zeloso, negócio de culto, adoração com ele, ou adora a Deus do jeito certo, ou a espada vai cantar na cabeça do sujeito, filho de Eleazar, o sacerdote, e dez príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel, indo eles aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo, assim diz toda a congregação do Senhor, aí nos representantes, mas eles estão falando em nome de todo o povo de Deus, que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando-os de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar-des contra o Senhor, acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que hoje, que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Esse é o segundo passo, de gente que tem essa diligência para corrigir o mal entendido. Tem gente, e tem gente, muita gente, que quando vê alguma coisa, ela tem uma indignação. Ela tem. E ela fica à distância e ela fala até espumar o canto da boca, como um cachorro doido. Porém, ela não tem coragem de confrontar, olho no olho, o erro. Porque é olho no olho, é no tete a tete que você tem a possibilidade de efetuar o confronto e corrigir os equívocos. Preste atenção nisso. Para você perceber como que nós estamos fora do alinhamento no que diz respeito aos nossos relacionamentos que estão adoecendo por não perceber como que são os princípios elementares dessas questões. O confronto que é movido pela indignação não parte para uma força imediata. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não parte de imediato para a violência. Você está indignado por achar que aquela coisa está errada. Que aquilo não está no lugar certo. Que não devia ser desse jeito. Mas você, depois desse combustível que está ali dentro de você, você não parte para usar a força e a violência. Você não parte para usar um argumento falacioso para golpear o estômago da pessoa. Não é assim que funciona. O confrontar não é atacar o outro fisicamente nem emocionalmente. Não é assim que funciona. Percebam como nós estamos vivendo, embora professando a fé cristã, distantes dos princípios basilares das Escrituras. Aprendamos com o que Deus está falando nessa noite. Não é usar o golpe baixo do ataque à reputação do outro para massacrá-lo, para vencê-lo. Não é usar o argumento falacioso para detonar com a reputação do outro. Não é assim que funciona. Está errado. Isso não é cristão. Mas o confronto não pode deixar de existir. Verdades têm que ser ditas. E às vezes são verdades que não são fáceis de serem ditas. São pesadas. Mas elas precisam ser ditas por amor ao outro. Elas precisam ser ditas carregadas de amor, primeiro por Deus. Por amor que eu tenho ao Senhor. E depois, pelo amor aos meus irmãos. Essa atitude do confronto aqui, visa o zelo com as coisas de Deus. Mas visa também amor aos irmãos. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque você vai perceber no versículo 19, que eles até apresentam a solução. Vocês estão achando que aquela terra lá é uma terra imunda? Então venham para cá. Nós vamos repartir com vocês as nossas terras do outro lado do Jordão. Veja só que isso tem amor. As palavras são duras. Vocês estão cometendo infidelidade? Que negócio é esse? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês esqueceram de fazer a leitura da história quando o nosso povo apartou-se do Senhor? Como que isso foi doído? Como que isso foi trágico para nós? Mas, ao mesmo tempo, aquilo vem carregado de amor e de graça. Eu costumo dizer no nosso conselho, e vou dizendo para o rebanho que Deus tem me confiado para pastorear, eu costumo dizer que há três princípios que eu procuro aplicar à minha vida. Tem outros, mas esses três, eu procuro me apegar a eles diariamente. Diante dos desafios pastorais, diante da lida pastoral, das batalhas que se travam, são eles que os meninos têm apelidado de FAP. O que é o FAP? O FAP é firmeza, amor e paciência. Firmeza, amor e paciência. Esses irmãos que vão para o confronto, para confrontar os seus irmãos, eles têm firmeza. Eles estão sendo movidos por verdades que eles aprenderam. No livro de Números, no livro de Levítico, em Deuteronômio, sobre que alguém que criasse algum altar, que fizesse o povo de Deus se desviar, tinha que ser penalizado com a morte. Eles são zelosos, e eles têm amor pela palavra de Deus. É por isso que eles estão agindo assim. Mas o confronto, ele não pode usar de imediato a força. Porém, a confrontação, ela faz asseverações pesadas. E é por isso que está sendo mais confortável para nós fazer a utilização das redes sociais. Porque o outro está muito longe de mim. Eu nem vejo o outro. Eu nem vejo se ele chora, se ele fica triste com as palavras que eu digo. Mas se eu estou diante dele, é mais saudável, é cristão diante dele, olho no olho. Precisamos aprender a ser povo de Deus. Não é mandando recado pelo Facebook. Não é mandando recado pelo WhatsApp. É ir até seu irmão e dizendo para ele, confrontando para que ele tenha condição de se explicar. Para de ser infante na fé. Para de ser imaturo. Para de ser ignorante, irmão. Aprenda a ser discípulo de Cristo nessa geração adoecida. A eficácia do confronto, ela faz algumas considerações argumentativas. Embasadas na revelação de Deus. E essa confrontação, ela parte do pressuposto que algo está errado. Ela parte do pressuposto que algo está errado. necessariamente pode ser que não. Mas ela parte e precisa partir do pressuposto. Para que o outro tenha uma contra proposta. Um contra argumento. É isso mesmo, Tiago? No direito? Mais ou menos isso, né? A confrontação, ela apresenta, inclusive, aqui nesse texto, argumento histórico que serve de alerta para os seus irmãos. São dois. Tem outros, mas eu estou listando aqui dois. O primeiro é o que está no versículo 17, quando ele fala assim, acaso não nos bastou a iniquidade, a iniquidade de P.O. Foi quando aquele profeta, Balaão, lembra dele? Balaão? Balaque, o rei, ofereceu para ele uma boa grana para que ele pudesse desviar o povo de Deus, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus e não conseguindo fazê-lo, ele deu uma instrução para que fizesse casamentos mistos. E aquilo foi uma desgraça, porque o povo começou a adorar a Baal P.O., uma divindade cananita. E a espada de Deus, as pragas, vieram sobre o povo de Deus por conta dessa adoração profana, não aprovada por Deus, por conta desse se curvar diante de divindades que nada podem fazer. E é nesse contexto que surgiu Phineas, quando o sujeito entrou no arraial todo gabola com uma mulher, como que se expondo, com uma mulher cananita e entrou para a tenda e Phineas ficou olhando aquela situação indignado e ele pegou a lança e vazou o homem e a mulher. No contexto da prática da sexualidade, porque aquilo para ele era inadmissível. Essa é uma questão, então, um argumento que ele coloca histórico. Meus irmãos, apartar-se do Senhor, deixar de adorar o Deus de Israel pode ser trágico, pode atrair o juízo de Deus. A segunda questão é a questão que envolve pureza, santidade. Ele vai, então, tomar um exemplo agora não de alguém de fora, não de um contexto de fora, mas de um contexto de um líder de Israel, um homem chamado Acã, que se apropriou de objetos que não era autorizado se apropriar e se escondeu debaixo da sua tenda. E como que aquilo foi trágico? E como que 36 soldados de Israel morreram na batalha contra a cidade de Ai? Sofreu o maior vexame, o exército de Israel sofreu o maior vexame com a pequenina cidade de Ai? Não puderam resistir. Ele toma, portanto, esses dois argumentos históricos e apresenta gente, o que é isso? Por que vocês construíram esse altar? E no confronto, portanto, há uma razão nobre para ser apresentada. Envolve culto. É por isso que eles estão agindo como estão agindo. É por isso que tem indignação. É por isso que eles vão para o confronto. É por isso que eles caminham quilômetros para irem até os irmãos. Eles não mandam recado. Eles não mandam telegrama. É muito velho, né? Telegrama, né? Não é isso mais. Já foi isso, né? Mas é isso, você está me entendendo, não é? Está aqui comigo. A terceira coisa de gente que tem a capacidade de corrigir o mal entendido é a capacidade para ouvir. A capacidade para ouvir é algo fundamental, tão essencial nessa geração cujos instrumentos de comunicação estão aí no alto. A gente está precisando reaprender de novo. O beabá da comunicação, pelo amor de Deus, marido e mulher, pais e filhos, enfim, na igreja a gente está precisando aprender o beabá de novo da comunicação numa era da tecnologia, numa era do apogeu da comunicação, os ruídos nos atrapalham. misericórdia, irmãos, não sabemos ouvir, não temos prontidão para ouvir, não temos disposição para ouvir, vamos então a partir do versículo 21, agora, depois que houve o confronto, agora os nossos irmãos têm a oportunidade de falar e quem confrontou vai ouvir. Então, é as duas partes ouvindo, primeiro que está sendo confrontado, escuta, não interrompe a conversa, pode falar, e eles falam, depois eles param e agora vem a explicação, porque é assim que se corrige equívoco, é assim que se corrige o mal entendido, é assim que a gente vai reparando as arestas, é assim que vamos aplainando os caminhos pelos quais nós devemos andar, olha o versículo 21, então, responderam os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel, o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis, se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e oferta de manjares ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo nos dê, o Senhor mesmo de nós o demante, pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação, amanhã, vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos, que tem de vós com o Senhor, com o Deus de Israel, pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, os filhos de Rubem, os filhos de Gade, não tem desparte no Senhor e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor, pelo que dissemos, preparemos-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos não tendes parte no Senhor, pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e as nossas gerações, então responderemos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais não para holocausto nem para sacrifício mas para o testemunho entre nós e vós longe de nós eles disseram longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor edificando o altar para holocausto oferta de manjares ou sacrifício afora o altar do Senhor nosso Deus que está perante o seu tabernáculo que coisa magnífica que coisa magnífica irmãos prestemos atenção o perigo de prejulgar os motivos de alguém sem antes conceder a oportunidade para explicar pode culminar com tragédia isso acontece na relação conjugal isso acontece na relação dos filhos com os pais com os filhos isso acontece em igreja quando nós prejugamos os motivos ou as motivações dos outros sem antes conhecer o que está por detrás o que está acontecendo e somos levados com base nas aparências daquilo que vemos que trágico que é porém nós estamos diante de um texto maravilhoso e a mais notável a mais notável capacidade de desconstruir os equívocos é o diálogo é a capacidade de sentar e conversar de escutar o outro e depois ter a oportunidade para falar ao outro é no diálogo o mais importante no diálogo o mais importante é aprender a ouvir o outro ouvir irmãos ouvir é o mais eficiente princípio para uma boa comunicação ouvir sejam tardios para falar e prontos para ouvir diz a bíblia está posto o princípio ouvir é o melhor princípio da comunicação eficaz e é aqui que nós nos perdemos é aqui que nós nos perdemos porque não temos essa disposição não temos essa paciência não temos o interesse para ouvir o que o outro está dizendo quem não sabe ouvir quem não sabe ouvir tem forte tendência para colocar tudo à beira do precipício o marido que não sabe ouvir a esposa uma esposa que não sabe ouvir o marido os filhos que não sabem ouvir os seus pais os pais que não param para ouvir os seus filhos estão caminhando para a beira do precipício da tragédia porque a incapacidade para ouvir coloca tudo a perder coloca tudo a perder quem não escuta tem um coração enrijecido duro petrificado numa família numa família e tanto na família quanto o núcleo menor como família da fé o veículo da comunicação é algo importantíssimo nós sabemos disso enquanto informação mas nós não temos experimentado isso empiricamente na nossa experiência o ouvir é fundamental para uma relação saudável você precisa aprender isso você precisa sair daqui nessa noite com essa disposição para isso a falta de iniciativa para a comunicação a falta de disposição para ouvir podia culminar com uma guerra civil se a iniciativa baseada só na indignação se a iniciativa baseada no confronto da força se não tivesse o diálogo teria culminado com a tragédia no meio do povo de Deus e sabe a nossa geração e nós vimos isso nesses dias ah como vimos fora da igreja mas até dentro da igreja temos tido muita capacidade para indignação bastante para o confronto mas pouco ou quase nenhuma disposição para ouvir não temos tido esse quesito os outros dois estão presentes ainda que o confronto seja um negócio meio distante meio virtual meio platônico está em cima nas esferas do abstrato não na esfera do concreto indignação muita em toda a sociedade brasileira de diversos segmentos em diversas faixas etárias confronto também nesse campo que eu já mencionei mais capacidade para ouvir zero zero nosso problema nesse quesito é que nós ficamos numa comunicação virtual como igreja como membro da família de Deus como membro do mesmo corpo corpo de Cristo entretanto nós temos a obrigação nós igreja temos a obrigação de caminhar em direção ao outro para saber se é aquilo mesmo que vemos que ouvimos ou lemos ao invés de entrar no status do outro no facebook e já se arvorar para fazer uma crítica aquilo que o outro procura essa pessoa e procura saber é isso mesmo que eu entendi me parece que isso desde todas as escrituras tem essa capacidade meu querido irmão minha irmã pelo amor de Deus se não bastasse a crise na sociedade essa crise não pode adentrar no meio do arraial do povo de Deus não pode não pode nós precisamos sair dessa esfera abstrata e aprender a conversar uns com os outros mesmo que o outro em alguma medida pense diferente de você pense diferente de você mas nós temos optado pelo caminho mais confortável porque é distante do outro lado da tela e a gente se esquece que o outro do outro lado da tela se emociona se emociona chora se entristece se abate e aí nos achamos nos direitos de estar fazendo uma espécie de cruzada religiosa do século 21 não estamos numa cruzada religiosa isso ficou pra trás não nego que existe uma batalha da guerra da mente isso existe ideológica mas isso não nos dá o direito de sairmos nos ferindo uns aos outros abrindo feridas e machucando uns aos outros nós temos o espírito de cristo e o espírito de cristo prima pela moderação em quarto lugar tem tanta coisa aqui mas em quarto lugar nós vimos então corrigindo o mal entendido nós vimos que a primeira capacidade é a capacidade de indignar a segunda é a capacidade para confrontar a terceira é a capacidade para ouvir e a quarta é a capacidade para reconhecer entender veja comigo então a partir do versículo de número 30 lembra do primeiro grupo da comissão que está saindo de Israel para ir até as tribos agora diz assim o texto ouvindo pois finéias é interessante fazer a menção dele de novo sabe por quê porque ele é o cara incumbido do zelo pela adoração se o negócio lá tivesse errado ia dar ruim não ia ter argumentação com finés não tinha isso meio termo e a espada ia passar a lança ia cantar mesmo cantar não perfurar acho que é isso ouvindo pois finéia o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Rubem os filhos de Gade e os filhos de Manassés deram-se deram-se o satisfeito que maravilha o Espírito de Deus nos deu essa porção para o dia de hoje e disse finéias filho de Eleazar o sacerdote aos filhos de Rubem aos filhos de Gade aos filhos de Manassés hoje sabemos que o senhor está no meio de nós porquanto não cometestes infidelidade contra o senhor agora livraste os filhos de Israel da mão do senhor finéias filhos do sacerdote Eleazar e os príncipes deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel e deram-lhes conta de tudo prestar o relatório não é nada daquilo que nós pensávamos com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel os quais bendisseram a Deus e não falaram mais em subir a peleja contra eles para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho porque disseram é um testemunho entre nós de que o senhor é Deus com a explicação eles disseram assim olha o altar não foi feito para adoração ele é só um memorial para que os filhos depois de vocês não privem os nossos dizendo assim ah vocês não fazem parte do povo de Deus com a gente não é só para saber é uma réplica do altar que está lá em Siló nós não vamos oferecer sacrifício porque oferecer sacrifício aí tinha caráter de culto não é com essa intenção é só para que os nossos filhos crescessem e os filhos de vocês também pudessem contemplar o altar e dissessem ele é um povo juntamente conosco nós somos povo com eles não tem ruptura entre nós e com as explicações depois com esse campo maravilhoso do diálogo ainda nesse caminho dessa conversa tudo se resolve as desavenças são dissipadas a guerra não é um bom negócio para ninguém seria trágico atacar de imediato seria insensatez mas eles não agiram assim com base no ímpeto com o florescimento das emoções não eles não agiram assim eles tinham razão para pensar peraí vamos lá vamos conversar vamos saber o que está acontecendo isso foi maravilhoso para as partes porque as duas tribos e meia nem sabiam do que eles estavam pensando sobre eles e agora tudo se explica porque uma boa explicação ainda pode evitar a guerra entre as pessoas precisamos irmãos dar ao outro a oportunidade para que ele possa se explicar é assim no casamento é assim no casamento eu estou falando isso porque sei sou casado há alguns anos Patrícia tem tolerado bem eu sei o que é desavença no casamento não de ouvir falar eu sei em loco eu sei como testemunha ocular e sei quais foram os caminhos que eu precisei percorrer para manter a relação saudável talvez você veio aqui nessa noite e você precisa homem aprender a esperar sua esposa explicar talvez mulher você precisa aprender o seu esposo a explicar o que está acontecendo talvez você precisa de um pouco de paciência com seu filho com a sua filha dê a ele a oportunidade para se explicar quem sabe você ficará satisfeito convencido que não era nada daquilo que você tinha imaginado uma boa explicação uma explicação sensata ela afugenta a fúria do coração uma boa explicação bem fundamentada elimina a animosidade estão entendendo? agora pensa isso no núcleo menor na família da fé pensa isso na sociedade brasileira o nosso povo sofre com a pandemia o nosso povo sofre com a questão da economia tem desemprego tem um tantão de coisas acontecendo e nós nos arvoramos em brigarmos uns com os outros sem dar o outro a oportunidade de se explicar no nosso meio não no nosso meio nós não vamos tolerar isso como liderança dessa igreja não vou tolerar a sua indelicadeza não vou tolerar como pastor dessa igreja a sua a sua a sua atitude vil e egoísta para com o seu irmão não vou tolerar isso não vou tolerar isso você vai ter que aprender a ser discípulo de Cristo nessa geração eu não quero saber o que está acontecendo lá fora mas aqui dentro eu sou pastor dessa igreja e você vai ter que aprender a viver de acordo com as escrituras nós vamos ter que aprender juntos eu e vocês juntos e misturados deixa eu te dizer uma coisa deixa eu te dizer duas coisas a primeira coisa o nosso alinhamento a nossa unidade política buscada desejada idealizada não é mais importante do que a nossa unidade em Cristo aprenda isso ah o ideal político seria isso o ideal político seria aquilo tudo bem o ideal nem sempre vai ser o real e isso não é mais importante do que a sua unidade em Cristo nada do que você pleitear do que pleitearmos juntos é tão importante quanto a nossa unidade cristã se você não entende isso se você não vive de acordo com isso se você defende outras coisas você está agredindo a unidade cristã que temos em Cristo e com isso você peca contra o Senhor Jesus Cristo porque você peca contra o corpo de Cristo você não pode agir assim você não pode agir assim segundo se o nosso patriotismo não é mais importante do que a nossa cidadania celestial não é mais importante não é aqui nós estamos de passagem aqui nós somos peregrinos eu sei que nós temos responsabilidades e elas pesam sobre os nossos ombros mas o nosso patriotismo mas o nosso patriotismo não é mais importante do que a nossa cidadania celestial se o nosso patriotismo aqui debaixo fere ou agride a nossa identidade que temos em Cristo nós pecamos contra Cristo nós pecamos contra a igreja de Cristo nós desonramos o nome do Senhor Jesus e eu tenho base bíblica para isso a oração de Jesus em João 17 diz assim assim o Senhor Jesus orando assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra a fim de que todos sejam um como és tua pai em mim e eu em ti também sejam eles em nós e aí o texto diz assim para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos Jesus está fundamentando aqui em cima da unidade dele com o pai eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim dois verbos aqui para que o mundo creia que tu me enviaste você sabe o que acontece quando há unidade na igreja quando não há desavença da igreja nós temos um sermão eloquente para a sociedade para que o mundo creia em Jesus quando a unidade da igreja é mantida e preservada o mundo há de conhecer que Cristo foi enviado por Deus quando há desavenças nós estamos mandando uma mensagem para a sociedade sofrida e doente e perdida você está banalizando o amor de Jesus Cristo coloque-se no seu lugar seja discípulo de Cristo não seja um agente de guerra porque de guerra o mundo já está saturado precisamos de agentes do reino de Deus agentes de paz a única coisa que você não pode negociar de maneira nenhuma é a verdade de Deus aqui não tem como negociar e o terceiro culto se aproxima e você me diz então assim pastor meu pastor tem sido difícil para mim tem sido difícil para mim como eu faço então para ter tudo isso que o senhor está falando para fugir do extremismo eu tenho a resposta para você bíblica quando o senhor Jesus conquistou a nossa redenção na cruz de uma vez por todas definitivamente ele também nos concedeu pelo seu espírito a capacidade para realizar de forma maravilhosa tudo que eu falei a diferença é que a sua indignação agora é uma indignação santa santificada você pode ser você pode ser um crente melhor porque o espírito de Deus concedeu essa capacidade de sobriedade de uma indignação que não te levará para os extremismos ele te concede essa capacidade de ser uma pessoa zelosa com as coisas dele neste mundo ele te concede coragem ser igual para você poder confrontar os erros mas isso em amor ele te confere uma paciência para você ouvir a explicação do outro que você pensa que está errado ele te habilita com discernimento para entender o que realmente está acontecendo e o que tem acontecido é assim meu pastor e você me pergunta eu digo é assim é assim você pode ser uma pessoa que honre o senhor nesses dias e ao final tanto você quanto o outro hão de seguir em paz dizendo Deus estava nesse negócio não há ruptura entre nós nós somos um somos um em Cristo e nada pode nos separar somos uma família e o mundo conhecerá neste lugar esteve um povo santo para adorar o Deus santo um Deus vivo e verdadeiro e um povo que carregava no seu alforje amor numa porção exuberante numa porção abundante para que o mundo possa experimentar também o amor de Jesus Cristo eu espero que você possa acolher quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja fique de pé o Reverendo Robson vai orar conosco em Petrar a bênção e logo depois pelo menos um comunicado eu tenho que trazer para a igreja oremos queridos Pai bendito muito obrigado Deus pela tua palavra Deus confrontadora muito obrigado Deus porque o Senhor falou os nossos corações e ensina-nos ó Deus em nome do Senhor Jesus a sermos pessoas ó Deus que ouvem a sermos pessoas zelosas que confrontam o pecado a sermos pessoas ó Deus também que reconhecem tem humildade ó Deus de reconhecer que podemos entender errado também tem misericórdia de nós ó Pai e faça-nos ó Deus um povo unido unido porque o Senhor ó Pai nos uniu a Ti por meio da morte do Senhor Jesus Cristo Pai bendito que as nossas diferenças não sejam maior do que aquele que nos une porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo tem misericórdia de nós ó Pai o Senhor sempre será maior do que qualquer gosto preferência visão política visão educacional ou qualquer outra coisa o Senhor sempre é maior seja o Senhor o centro da nossa união em nome do Senhor Jesus amém que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus aqui neste lugar e espalhado por toda a face da terra hoje para todos sempre amém amém